Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, me pediram pra gravar um vídeo falando sobre a minha maquiagem que eu faço no dia a dia pra eu ir pra escola, sei lá, pra eu ir no shopping e sair. Normalmente eu faço essa maquiagem, porque é uma maquiagem que eu faço muito rápida. Eu faço isso, tipo, em 5 minutos, quando eu tô atrasada, alguma coisa do tipo. E, normalmente, eu faço essa maquiagem pra eu ir pra escola no carro. Então, tem que ser uma maquiagem bem rápida, mesmo que daqui até a escola, da minha casa até a escola, é, tipo, 5 minutos. Então, normalmente, eu levo tudo que eu preciso aqui nessa necessaire. Eu levo tudo aqui pra eu não ter que ficar procurando as coisas. E é, basicamente, tudo que eu uso. Se você ainda não está inscrito aqui nesse canal maravilhoso, se inscreva aqui embaixo. E faltam apenas 50 inscritos pra gente bater a meta de mil. Não se esqueça de deixar o seu like aqui embaixo pra me ajudar na divulgação desse vídeo, se você estiver gostando. E todas as minhas redes sociais sempre estão aqui embaixo, na descrição do vídeo. Como eu disse, essa maquiagem é muito rápida, porque eu sou daquelas pessoas que eu tenho preguiça de acordar pra me arrumar, né? Eu prefiro ficar dormindo do que acordar pra me arrumar. Então, você pode usar essa maquiagem também pra aquele dia que você acordou atrasada, né? Que você tem que passar um reboco assim na cara bem rapidão, né? Pra você poder ir pra escola. Normalmente, eu passo produtor solar em casa, não passo no carro. Porque eu já acordo, escovo o dente e já passo produtor solar. Mas, daqui eu vou pensar com vocês, como se eu estivesse passando no carro, né? Tirar o óculos, né? Pra fazer maquiagem. Então, assim não dá. Eu sempre passo produtor solar, porque eu não consigo sair de casa do produtor solar. E depois disso, eu passo base. Normalmente, eu não passo base. É muito raro eu passar base. Normalmente, eu passo só o produtor solar e pó em cima pra poder secar o produtor, né? Mas, como aqui eu não estou no carro, né? Na pressa de ir pra escola, eu tô tendo mais um tempinho pra mostrar pra vocês. Então, eu vou passar um pouquinho. Eu não passo muito. Eu passo um tracinho aqui assim, um tracinho aqui assim. E outro em cima do nariz, que é onde eu tenho marquinhas de espinha, né? Esses pincéis, é pequenininho assim mesmo, porque eu levo tudo na necessaire. Então, eu regulo os pequenininhos. E daí, eu passo só aqui assim, que é onde mais tem marquinhas, né? Basicamente, no nariz e aqui na bochecha. Mas, quando não dá tempo, eu não faço isso. Porque isso aqui é meio que uma coisa a mais, né? Que dá pra fazer quando não tem tempo. E depois disso, eu passo pó em cima. Pra poder secar, né? O produtor solar. Eu sempre passo um pouquinho de sombra marrom. Eu tenho essa paletinha aqui, ó. Que é só de sombras marronzinhas, verdes e tal. Porque a minha sobrancelha é muito clarinha. Então, eu passo só um pouquinho mesmo, só pra dar uma escurecidinha. Senão, nem fica parecendo que tem sobrancelha, né? Acho que assim tá bom. Eu não passo certinho não, tá, gente? Eu só dou uma escurecidinha mesmo. Pra ver, senão, eu fico com agonia de mirar no espelho e parecer que não tem sobrancelha. Deixa eu ver como tá ficando rapidinho. Acho que esse lado tá mais escuro que esse. Então, eu vou passar um pouquinho desse lado, tá? Ok, acho que tá bom de passar a sobrancelha. Eu não passo tanto, só tento não deixar um lado mais escuro que o outro, né? Tenho a impressão de que tá um lado mais escuro que o outro, mas não tem problema. Se não tiver tempo, eu passo o lápis. Mas faz muito tempo que eu não passo o lápis. Se não, eu passo a mesma sombrinha marrom que eu passei na sobrancelha, eu passo um pouquinho em cima do olho. Só que eu faço isso realmente quando eu tenho tempo, né? Porque quando eu não tenho tempo, eu não gosto de gastar, assim, com essas coisinhas que não fazem tanta diferença. Mas por que que eu passo essa sombrinha aqui em cima, essa sombrinha marrom? Porque ela ajuda a deixar os cílios mais volumosos. E eu quase não tenho cílios, né? Agora vem a parte mais importante do vídeo, que é passar rímel. Porque normalmente, quando eu não tenho tempo, eu não passo nada. Só passo produtor solar e rímel. Porque eu realmente não consigo sair sem rímel. Porque eu quase não tenho meus cílios. Porque os meus cílios são muito pequenininhos. Então, a única coisa que eu prezo é passar rímel. E agora eu vou passar rímel, que eu passo... Eu não passo tanto, não. Eu passo só umas duas camadas. Que é o que dá tempo de passar, né, gente? Quando a gente tá maquilando no carro. Eu não passo tanto rímel, porque eu gosto de deixar mais natural mesmo. E quando eu lembro de levar meu gloss, eu passo gloss. Mas é muito raro também, porque eu esqueço, gente, de passar as coisas. Esse gloss é muito bom, gente. Eu gosto de chocolate. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É basicamente isso que eu faço pra ir pra escola. Eu não passo muita coisa, porque, como eu disse, eu não tenho tempo de passar muita coisa, né? E é isso. Eu vejo vocês na semana que vem com mais um vídeo novo. E um beijo. E até o próximo vídeo. Eu esqueci que eu tava de gloss e passei a mão no gloss. Pois é, Thalita. Pois é. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.